Ai que perigo cara, onde tem uma linha de pipa aqui mano Meu, se isso aqui pega no... No... No motoqueiro ferrou cara Será que eu to com medo de pegar na solinha ai Tomou um choque Você tem uma tesoura ai? Pra cortar essa linha ali, se passar um motoqueiro ali é um perigo danado Então Dá Pelo menos ela pendurada ali não vai dar problema Obrigado viu Ai fogo viu cara Eu nem peguei na mão pra ver se tinha serou porque Vai que dá um choque tiozão Tem medo Ta piscando irmão Pera ai que eu vou ver Ha! Então se ta piscando já sabe irmão, ta gravando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ha! 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 Tiozão 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 ele ta louco no grau Mandou ligar a câmera Vai Tiozão Pois não Tiozão ele ta louco no grau Aê sim mano Vai dar muito no grau Aê tiozão! Só no grau tiozão! Coitando gira o caramba tio! Aê tiozão! Esse é o Luiz tio! Já tem vídeo no canal aí tiozão! Luiz é top maluco! O Luiz tava de grau com garupa mano! É! Agora mandou sozinho o grau só! É nóis! Esses caras é tudo louco tiozão! Eita nóis! A adrenalina viu hein tio! É nóis! Tamo junto! E aí! Como é que tá? Firme não! Correria! Correria! Não pode parar né! Que pariu! Teu vidinho lá já tá com 4 mil visualização! Até hoje galera vai soldando! Ah fi! É aos poucos que vai! Tem! É! Da hora! Falou! É nóis tiozão! Tiozão ia dar duvidinho do grau! E aí O grau de maiota tiozão! Haha! Eeeeeeehhh, tá fraco não tiozão! É, vai doidão Olha o menino do grau E aí, mano? E aí, mano? Cadê o grau? Ah, capaz Molecadinha E aí, cutuca no grau aí, tiozão Apareceu lá no canal Barbera de Posto de Casa Olha o grau aí, tiozão É, vai doidão muito, tiozão Bom? Bom Só no grau aí, tiozão Mandou o grauzinho perto do Barbera Só no grau aí, tiozão Só pra você, mani do grau Manda o grau aí, mano Manda aí, vamos pôr lá no YouTube Aê, tiozão Aí sim, mano Depois você olha lá Barbera de Posto de Caldo No YouTube, falou? Aê, não fica com vergonha não, tiozão É nóis Só pra você, meu irmãozinho Mãe do grau aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri